Música Durantil de Camassari, Fanesc, categoria Fanfarra Senho, data de fundação, 1º de agosto de 1995, Cidade, Camassari, presidente, Francisco Alves, regente, Henrique Messeis, direção, Equipe Fanesc, orientador de linha de frente, Vinícius Cortez, coreógrafo, Vinícius Cortez e Equipe, Baliza, que é o disco, Mó, Vinícius Cortez, Baliza Masturino, Alisson Fábio, repertório variado, agradecimentos a Deus e a toda direção, alunos, pais e admiradores, A Prefeitura Municipal de Camassari, e ao nosso idealizador, Evandro Amaro, histórico, a Fanesc foi campeã nacional no ano de 2017, e tenta campeã baiana, nosso EMA, um costou dois, e todos podem, com vocês, Fanesc, em julgamento, A Prefeitura Municipal de Camassari, que é o disco, a Fanesc, em julgamento, a Fanesc, em julgamento, A Fanesc é um especial, crescimento, a Fanesc, em julgamento, a Fanesc e em julgamento, A Fanesc, em julgamento, a Fanesc, em julgamento, a Fanesc, em julgamento, entrecargar a Fanescruman e julgamento, O que é isso? 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 O que é isso?